Segunda crônica, capítulo 7, versículo 11, o título é assim ó, aliança do Senhor com Salomão, você tem isso na sua Bíblia? Aliança, ó, a aliança do Senhor com Salomão, quem sabe o que é uma aliança? Aliança é compromisso, Deus fez uma aliança conosco, a humanidade já quebrou várias vezes a aliança, mas Deus nunca quebrou da parte dele, quando alguém está aflito, preocupado, sobrecarregado, existe um jeito de você reativar, reacender, renovar, aliança fazendo uma oração, quando você faz uma oração, aí Deus se lembra, Deus fez uma aliança com Abraão, muitos e muitos anos depois, na verdade, quatrocentos anos depois, quatrocentos anos é quase a história do Brasil, sabia? mais de quatrocentos anos depois, aquela geração estava sofrendo, gemendo, aqueles crentes ali viraram escravos, escravos, a palavra servidão quer dizer escravidão, aquele povo ali trabalhava só em troca da comida, debaixo de chicote, não tinha direito a nada na vida, aí não aguentavam mais a dor, o sofrimento, a humilhação, eles clamaram, por causa dela, dela o que? da servidão, da escravidão, aclamaram, e o seu clamou o que a igreja? mas subiu porquê? subiu porquê? Deus lembrou-se da sua, da sua o que? da sua o que? aliança, Deus lembrou-se da sua aliança, e nem era com aquele povo, nem era com eles, nem era com eles, quer dizer, chega o momento da vida da pessoa que às vezes, devido às pancadas, às frustrações, a esperança começa, a ficar aduentada, o coração, a fé esfria, mas quando você ora, quando você clama, a chama, ela é, é reacesa, e aí as coisas acontecem, é, você não precisa ter o Valdemiro por perto, não, você não precisa do Valdemiro, o Valdemiro só serve, para mostrar essas coisas para você, você quer saber de uma coisa mesmo? eu, eu só sirvo, para ensinar a você, que você não precisa de mim, ou seja, que a sua oração, é poderosa, e você não sabe disso, poderosa, poderosa, o povo estava, na época do, do Moisés, aliás, antes dele, entre o Abraão, né, entre o Abraão, e o Moisés, o povo gemeu, 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 e Moisés só veio, só nasceu, por causa, da oração, tem umas coisas, que acontecem na vida da gente, eu, eu me deparei, com um advogado, um dia desse, no aeroporto, ele falou, sua mãe é bem-aventurada, o útero que te gerou, não sei o que, e tal, 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 falei, bem-aventurada, é você que, foi alcançado, pela misericórdia de Deus, eu falei, sem pensar, eu falei assim, provavelmente, eu só tenha nascido, vindo ao mundo, pela misericórdia de Deus, para te abençoar, e ele começou a chorar, porque ele estava contando, o que Deus fez na vida dele, eu nunca vi ele nesse advogado, ele falou, se não fosse a sua vida, eu estaria morto, aí eu falei, não, se não fosse a misericórdia de Deus, você estaria morto, eu não, eu não nasci porque eu quis, então, o Moisés, sabe porque que o Moisés nasceu, quem sabe, por causa dessa oração aí, só por causa dessa oração, Moisés não era para ter nascido, aliás, ele era para ter morrido também, depois de ter nascido, porque morreram todos, da época dele, morreram todos os recém-nascidos, de zero a dois anos de idade, Moisés estava no meio, só escapou ele, ele escapou do poderio do faraó, da ira de faraó, da raiva de faraó, ele escapou do exército de faraó, das anacondas, das sucuris, dos crocodilos, ele escapou, porque, eu não sei se você sabe, eu já pesquei num lago chamado, Lago Vitória, na África, fica próximo de Moçambique, é no Zimbabue, e, lá é a nascente do Rio Nilo, quem já ouviu falar no Rio Nilo? Lá você tem que ter cuidado, que é bem capaz de você sentar numa tora de pau assim, na beira da água, quando você vê, ela está andando, tanto crocodilo que tem, é, e quando eu vi aqueles crocodilos, vindo na minha direção, quase um metro de largura, uns cinco, seis de comprimento, eu acelerava o barquinho assim, saía fora, que ele podia virar o barco, era maior do que o barco, e eu pensava, meu Deus, que coisa, eu ficava emocionado, e começava a lembrar da história do Moisés, o bebezinho Moisés, dentro de um cesto, descendo pelo Rio Nilo, no meio dos juncos, aqui nós chamamos de taboa, aqui não tem o junco, é taboa, que dá no brejo, aquelas canazinhas, e, e os crocodilos, não puderam chegar perto do cesto, de Moisés, porque Deus falou para eles, não toque nesse bebê, é, o faraó mandou matar todos os recém-nascidos, não conseguiu matar o Moisés, por quê? Porque Moisés, ele, ele não veio ao mundo, por acaso, não, Moisés não nasceu, pura e simplesmente, porque os seus pais se relacionaram, não, Moisés veio por causa, da oração de um povo aflito, da oração de um povo aflito, ou seja, aquilo, que a oração do povo pode gerar, não pode ser destruído, amém? Não pode, quando, quando você ora, Deus então, já começa a projetar o seu Moisés, você entende a linguagem? Quem entende? quando você ora, quando eu oro, quando nós oramos, então, Deus, ele já começa a gerar, o nosso Moisés, e aí, faraó, pode tentar acabar com ele, pode passar, indefesa, no meio dos crocodilos, das anacondas, das cobras gigantes, ele sobrevive a tudo, ele sobrevive a tudo, porque, a nossa oração, ela move as mãos de Deus, ela realiza os sonhos, a oração, ela é extraordinária, e Deus então faz, uma aliança com o Salomão, porque o Salomão, tinha orado a Deus, o Salomão, orou a Deus, assim, Salomão, acabou, a casa do Senhor, e a casa do rei, ponto, e vírgula, tudo quanto o Salomão, tentou fazer, na casa do Senhor, e na sua casa, prosperamente, o efeito, ou seja, com sucesso, você percebeu agora, o que é prosperidade? Tem gente que acha, que prosperidade, é ficar rico, em dinheiro, prosperidade, é ter sucesso, naquilo que você, se propõe a fazer, prosperidade, não é necessariamente, ganhar dinheiro, não, é você, realizar com sucesso, tudo aquilo, que você se propõe a fazer, isso é prosperidade, então Abraão, ele, ele concluiu, aquela construção, ou aquelas construções, prosperamente, diz a palavra, de noite, apareceu o Senhor, a Salomão, e lhe disse, ouvi a tua oração, escolhi para mim, este lugar, para a casa do sacrifício, Deus ouviu o que? de quem? de quem? por que será que Deus, apareceu ali para ele, de noite? de noite, apareceu o Senhor, a Salomão, você sabe, de que forma, Deus apareceu? em sonho, essa palavra aí, de noite, essa observação, de noite, sugere que ele apareceu, quando Salomão estava dormindo, é, estava dormindo, você quer ver uma coisa? tem uma palavra na Bíblia, que diz assim, tem um salmo na Bíblia, que diz assim, se o Senhor, não edificar a casa, completa por favor, presta atenção bispo, isso é interessante a Bíblia, Deus apareceu para Salomão, de que? de noite, ele estava dormindo, olha da onde Salomão, de quem? cântico, de homagem, de quem? de quem é esse Salomão? quem foi que falou isso? põe lá assim, ó, versículo 2, inútil vos será, levantar de madrugada, e repousar tarde, ou seja, trabalhar dia e noite, comer o pão, que penosamente, grandeaste, ou ganhaste, aos seus amados, ele dá, quem falou isso? sabe, sabe o que que ele falou? quando Deus falou, ele pediu o que ele quisesse, ele estava dormindo também, e quando, ele disse, quando a palavra de lá, de noite apareceu, Salomão estava dormindo, Salomão era tão amado, de Deus, tão querido, porque era um homem de oração, que ele chegou a conclusão, de que os milagres, aconteceu na vida dele, até quando ele estava dormindo, se você for uma pessoa, de oração, se você obedecer, a palavra, os ensinamentos, você vai estar dormindo, e os milagres, vão estar acontecendo, na sua vida, na sua família, olha lá, aos seus amados, ele dá em quanto? foi Salomão que falou isso, tem gente que acha, que os salmos, são todos de Davi, os mais ignorantes, eu digo mais, porque eu tenho que me incluir também, quando eu disser, os mais ignorantes, eu também sou ignorante, mas eu não sou tão ignorante, é o ponto de pensar, que todos os salmos, são vários, são muitos, os salmistas, e os salmos, os mais fortes, na minha opinião, são os de Moisés, e os de Davi, é, tem gente, que acha que o salmo 91, é de Davi, não é verdade? Hein? E é de Moisés, Moisés, era forte aquele homem, poxa, esse salmo 127, é do filho de Davi, olha lá, o 90 de Moisés, e o 91 também, 90 e 91, é, e aí, esse aí é de Salomão, por isso que ele fala, os seus amados, ele dá enquanto domo, porque ele orava antes, e, a prova de que ele orava antes, é que Deus fala assim, ouvi, a tua, oração, antes de dormir, ele fez o que? Ele orou, Deus falou assim, apareceu em sonho, e falou, Salomão, ouvi, a sua, a tua oração, e escolhi para mim, este lugar, para a casa do sacrifício, se eu serrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar, aos gafanhotos, que lhe consumam a terra, ou se enviar a peste, entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter, dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração, que se fizer, neste lugar, os olhos do Senhor, vão estar abertos, olhando para nós, nos protegendo, nos guardando, e os ouvidos, oh, atentos, para nos ouvir, o que quer dizer isso? há três maneiras, três formas, de se orar, aí, né, é a oração, em forma, de humilhação, você se humilhar, é aquela oração, que você faz, que você reconhece, nela, que não merece, você reconhece, que não é digno, reconhece os seus erros, e pede a misericórdia de Deus, sobre a sua vida, você viu o modelo, né, isso é o modelo, tem lugar, que você vai, que o sujeito ensina assim, você tem que, você tem que cobrar de Deus, você tem que exigir de Deus, você tem que dizer, oh Deus é ou não é, não entra nessa não, isso é besteira, isso é loucura, isso é loucura, o primeiro passo, a oração mais eficaz, se humilhar, olha lá, é a oração, onde você se humilha, onde você reconhece, que é pequeno, que é pequena, amém, você se humilha, diante de Deus, olha lá, e orar, aí já sugere, pedir alguma coisa, apresentar os problemas, e me buscar, e se converter, dos seus maus caminhos, ou seja, mostrar para Deus, que você quer mudar, como aquele homem, que chegava drogado, bêbado, ligava a televisão, e assistia, no outro dia, de novo, chegava drogado, bêbado, ligava a televisão, e assistia, depois de novo, bêbado, ligava a televisão, e assistia, drogado, pode cochilar, não, 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 e, Deus, então, finalmente, viu, que este homem, queria mudar, Deus olha para você, se ele percebeu, o desejo de mudança, em você, ele vai mudar, ele vai mudar, ele vai transformar, a sua vida, então, se humilhar, orar, e, e o que? Buscar, e se converter, dos maus caminhos, amém, o Salomão, ele era filho, de um homem, que veio lá, das malhadas, de trás das malhadas, no meio do mato, Davi, mas, virou um empresário, bem sucedido, Davi, a Bíblia diz, que Davi, era bem sucedido, lograva bom êxito, em todos os seus empreendimentos, tudo que Davi, empreendia, tudo que ele, ele decidia fazer, dava certo, quem entende, o que eu estou falando? Porque Davi, tinha um coração aberto, Davi, era um homem, voltado para Deus, um dia, Davi, precisou fazer, um altar, é, para Deus, oferecer, para Deus, uma oferta, então, ele tinha que construir, um altar, ele tinha que, fazer um lugar, de adoração, sabe? e para isso, ele tinha que comprar, um terreno, adquirir um terreno, ele era muito querido, não é? E também, odiado, quem serve a Deus, é querido, e é odiado também, quem sabia disso? É, então, Davi foi, procurar um lugar, um sítio, um terreno, e ele encontrou, ó, e ele disse ao dono, assim, ó, disse Davi, a Ornã, dá-me este lugar, da eira, a fim de edificar nele, um altar ao Senhor, para que cesse, a praga, sobre o povo, que coisa bonita, não é? Estava vindo, muitas pragas, sobre o povo, é, quem percebe, que hoje, tem muitas pragas, no mundo, a guerra, é uma praga, quem sabia disso? A fome, é uma? Praga, a doença? Praga, a droga? O mundo, tem muitas pragas, muitas pragas, hoje, você liga a televisão, talvez, você vá, ouviu, o apresentador, falar de uma coisa boa, duas, no máximo três, o resto, é só o que? Praga, guerras, nas favelas, nas, nas comunidades, polícia, com bandido, bandido, com bandido, bala perdida, e desemprego, e inflação, isso, aquilo, tudo é praga, tudo é praga, tudo, e, e, Davi, disse, eu, eu, preciso do terreno, falou pro ornão, Davi, falou pro ornão, assim, ó, eu, preciso desse lugar seu, desse terreno, porque, preciso fazer um altar pra Deus, pra acessar a praga de sobre o povo, Deus está falando no meu coração, que eu tenho que, eu tenho que orar pra acessar a praga da vida de vocês, é, cessar a praga, aí o ornão falou pra ele, assim, tome-a, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela, o que bem lhe parecer, toma-se a terra, e faça dela, o que bem lhe parecer, eis que dou, os bois, para o holocausto, o fazendeiro falou, e os trilhos, para a lenha, e o trigo, para a oferta de manjares, dou tudo, o fazendeiro falou pro rei Davi, assim, ó, eu dou o terreno, pra fazer o altar, dou os bois, pra sacrificar pra Deus, dou os trilhos para a lenha, e o trigo, para a oferta de manjares, dou tudo, tornou o rei, Davi a ornão, não, antes pelo, pelo, o seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei, o que é teu, para o senhor, nem oferecerei, holocausto, que não me custe nada, Davi falou, eu não vou dar oferta, pra Deus, algo a Deus, que não me custe, nada, aí você vê a história dele, porque que ele era abençoado, porque que o Salomão, foi abençoado, porque Davi fazia algo, quando ele fazia algo, para Deus, ele se esforçava, eu disse isso, na televisão, você não deve fazer, para Deus, aquilo que não custe nada, pelo contrário, quando eu, eu estava rindo, aquela hora, quando a senhora disse, que ficava 20 minutos, da igreja, e ela falou, eu moro na roça, eu não tenho condição, de estar indo, é muito melhor, ela pedir, para Deus, prosperar, a vida dela, e do marido, para dar condição, dar um carro novo, dar condição, e se locomover, 20 minutos, do que querer, uma igreja, na porta da casa dela, você quer uma igreja, na porta da sua casa, ou você quer prosperar, ter condição de vir, quem quer prosperar, é isso que vai acontecer, mas você, nunca pode, fazer para Deus, algo, que não lhe, custe nada, quem entende, que eu estou falando, quem entende, não faça a oferta, que não lhe custe nada, faça a oferta, que seja difícil, de fazer, foi isso que o Davi, quis dizer, ou eu estou inventando, o dono da terra, falou, eu vou te dar a terra, vou te dar os bois, para a oferta, para o sacrifício, vou te dar o trigo, a farinha, olha lá, para a oferta, vou dar tudo, o rei, falou não, pelo contrário, eu vou pagar o preço, porque jamais, farei alguma coisa, para Deus, para o Senhor, que não me custe nada, por isso, ele se tornou, um dos mais ricos, que a terra já viu, nunca mais, a terra vai ver alguém, tão próspero, como Davi, como o filho dele, Salomão, você não tem que, desejar a igreja, na sua casa, não, você tem, você pode desejar, ter condição, prosperar, de forma abundante, aliás, você tem que orar, assim, Senhor, eu quero que o Senhor, me prospera, não é só para eu vir, a igreja aqui no Brasil, não aqui em São Paulo, não, é para eu visitar a igreja, lá na África, lá na América, lá no Canadá, é isso mesmo, para eu viajar, esse mundo, para eu ter condição, de viajar, amém, igreja? É, é isso, tem gente, me assistindo, é o que Deus, fez com eles, você acha, que não custa, vir lá do interior, de Minas Gerais, na roça, vir aqui em São Paulo, custa, e é difícil, para quem é do interior, para quem, mora no mato, é difícil, mas, eles pediram para Deus, e Deus proporcionou isso a eles, amém? Quem tem vontade de ir a Israel, terra santa? Fala para Deus, o Senhor, o Senhor vai me dar dinheiro de sobra, condição de sobra, para eu ir para Israel, é? Mas, faça para Deus, aquilo que lhe custe, a sua oferta, ela tem que, ela tem que trazer, te dar aquela sensação, meu Deus, o que que eu fiz? Fez um esforço, um sacrifício, uma oferta de verdade, amém? não mexa no dízimo do Senhor, não, seja fiel, plante na casa de Deus, se você observar nos testemunhos, as pessoas deram o que não podiam dar, e aconteceu na vida delas, parece que Jesus falou isso também, não falou? quando o povo estava dando lá, tinha uns ricaços lá, dando muito, tá? Veio uma viúva, pobrezinha, deu duas moedas, quem lembra disso aí? Jesus falou, ela deu mais do que eles, por quê? Porque ela deu o quê? Ela deu o quê? Da sua pobreza, deu? O que possuía, todo o seu sustento, ela deu algo, que custava alguma coisa, custava a refeição dela, e o milagre aconteceu, na vida dela, ela tocou no coração de Jesus, e chamou a atenção de Jesus, foi isso que o Davi quis dizer, eu jamais vou dar algo, que não me custe nada, é, que não me custe alguma coisa, é isso, então, você que deseja ser abençoado, primeiro passo, se humilhar diante de Deus, orar, é, orar se humilhando, buscando, segundo passo, você deve dar a Deus, o devido valor e importância, e em algum momento, qualquer hora dessa, você vai estar dormindo, quando você acordar, já está feito um milagre na sua vida, fica de pé, por favor, fica de pé, e aí, Tchau.